Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Dedé, sou músico e produtor musical e eu estava aqui mixando aqui essa música e eu estava utilizando os monitores de referência e depois eu utilizei o fone e utilizei esse plugin aqui, Real Phones esse plugin aqui é para você utilizar com o seu fone de ouvido e aqui ele simula várias salas de mixagem e monitores de referência aqui você vai ver sua mixagem, como está se comportando aqui nesses ambientes no caso aqui, uma sala bem tratada com ótimos monitores de referência e como você pode ver aqui, tem vários você pode estar escolhendo aqui e analisando aí a sua mixagem note aqui ó, tem várias salas com várias simulações de monitores de referência e como eu já falei, eu estava mixando aqui com os monitores de referência e eu utilizei aqui o fone de ouvido para mim dar uma olhada, utilizando esse plugin aqui, Real Phones e quando eu coloquei aqui ó, na simulação aqui de laptop eu percebi que não estava legal então ele mostra aqui para você, onde você tem que fazer a correção e eu vi que estava sobrando os médios aí o que foi que eu fiz eu vim aqui ó, no canal master e coloquei um equalizador e aqui ó, nessa frequência de 618 eu tirei aqui menos 4.4 dB desses médios aqui ó que estava embolando e não estava definido em laptops e vim aqui também nessa frequência de 3.177 e tirei aqui 2.9 dB para quando tocar aqui num laptop no caso um notebook soar bem então eu fiz aquelas atenuações lá então aí você vê o tanto que esse plugin aqui Real Phones é bom cara, você fazendo aí uma boa mixagem você sabendo utilizar bem o equalizador o compressor o reverb a saturação você sabendo utilizar as ferramentas na mixagem tudo certinho e você utilizando esse plugin aqui você vai conseguir aí uma boa mixagem uma boa masterização esse plugin aqui ele é muito top aqui ó, você vê que ele oferece aqui ó vários ambientes ó que você pode tá vendo como é que sua mixagem tá suando eu vou dar uma dica aqui você faz a sua mixagem e depois você vem ó passando aqui ó nessas simulações aqui de sala e monitores e você vai vendo aqui ó se vai suando legal certo se tiver alguma sobra pega lá um equalizador no instrumento que você sentir que tá embolando e você atenua um pouco das frequências e você vai chegando a um bom som certo então você vem fazendo isso e você vem olhando aqui ó passando de de sala pra sala em todos os ambientes aqui tem que soar legal certo soou legal isso quer dizer que sua mixagem tá boa certo então esse plugin aqui ele é muito bom eu vou mostrar aqui pra vocês também outra coisa que eu descobri aqui utilizando ele no caso aqui o Bumble quando eu utilizei esse preset aqui ó pra você ver como é que tá suando os graves como vai se comportar em outros ambientes que tem muito grave ó esse preset aqui ó mix check dep aí você note aqui ó que aparece aqui esses monitores aqui ó graves então aqui é pra você ver como é que a sua mixagem a sua masterização vai suar em em ambientes graves aí quando eu coloquei aqui eu notei que aqui o Bumble aqui ó tinha muito subgrave então tava embolando os graves tava embolando não tava soando legal logo eu percebi quando eu coloquei essa simulação aqui de sala e esses monitores aqui ó utilizando esse preset mix check dep então eu percebi que tava embolando aí o que foi que eu fiz eu eu vim aqui nesse equalizador e aqui na frequência de 93 Hz eu atenuei aqui menos 7.4 db pra ficar legal e eu vou solar aqui o Bumble com ele e sem ele note aí com ele agora eu vou desligar aqui essa banda de frequência que eu atenuei aqui menos 7 db ó veja aí veja aí como vem esse sub que não é tão legal isso vai embolar na mix e em outros ambientes não vai soar legal agora com ó bem legal então foi isso que eu fiz aqui ó eu vou passar aqui ó entre as salas e os monitores e você vai ver que vai soar bem legal então isso quer dizer que nesses ambientes vai tocar legal certo onde você botar a sua mix pra tocar vai tocar bem então esse plugin aqui é muito top bom demais você utilizando ele aqui você vai conseguir aí fazer uma mixagem muito boa que você vai conseguir botar aí pra tocar em qualquer ambiente vai tocar legal note aí ó eu vou botar pra tocar e vou passando aqui ó de sala e monitores e você vai ver que vai tocar legal veja aí olha os graves aí muito bom vou passar aqui pra outro ambiente note aí ó e tô passando de sala pra sala de monitores e veja aí que tá soando legal ó ó essas caixas aqui ó é uma simulação das NS10 note aí ó que eu tô passando de monitores pra monitores tá tocando legal agora meu coração é ladrão foi a última vez que eu apoiei seu amor já tô puto demais pra essa situação agora meu coração virou ladrão agora meu coração é ladrão Note aí que eu estou passando aqui de sala e monitores E em todos esses ambientes está soando legal Aqui é uma simulação dos monitores Genelec Muito bom Olha os subs aqui em cima Muto demais com essa situação Agora meu coração virou ladrão Agora meu coração é ladrão Olha aí uma TV Como é que vai tocar numa TV Oh, cacetada De madrugada Não pude aguentar Peguei meu carro e parti direto Da sua casa Quando encontrei aquele carro Foi a última vez que eu acussei no amor Tá to puto demais com essa situação Agora meu coração virou ladrão Agora meu coração é ladrão Olha em notebook Como é que vai soar em notebook Olha, aquelas frequências lá Que eu cortei no equalizador Era que estava sobrando Nessas simulações aqui De notebook Laptop Olha, ficou bem legal Foi a última vez que eu acussei no amor Tá to puto demais com essa situação Agora meu coração virou ladrão Agora meu coração é ladrão Olha, o legal do Real Fones É que ele mostra aqui pra você Os defeitos que a sua mix vai ter Quando for tocada em esses ambientes Veja aqui, ó Que no caso ele mostrou em notebook Como é que vai tocar E aqui ele tá mostrando aqui Como vai se comportar sua mix em celular Veja aí, ó Se tivesse aqui alguma coisa sobrando Ou faltando Aí aqui eu já vinha No instrumento Que estava sobrando Ou faltando E eu ia pegar um equalizador E ia corrigir Ia ficar legal Quando eu colocasse essa música aqui Pra tocar em um celular Ia soar legal Certo? Aqui ele te mostra aqui Como vai soar em um carro Veja aí, ó Então veja aí Do jeito que ele tá mostrando aqui, ó Nessa simulação de carro Se eu colocar essa música aqui Pra tocar em um carro Vai soar desse jeito Certo? Então o legal desse plugin aqui É que ele te mostra Como a sua música vai soar em vários ambientes Com esse plugin aqui Você vai saber tomar as decisões E você vai poder fazer aí uma boa mix E uma boa master Então aqui eu te mostrei aqui alguns exemplos De como você pode resolver alguns problemas Na sua mix Utilizando esse plugin aqui Então ele é muito bom Mas eu recomendo que você utilize ele Pra você fazer algumas correções Que talvez o seu monitor não te mostre E aqui ele vai mostrar Porque aqui é utilizado Vários monitores de referência E salas profissionais de grandes estúdios E com isso aqui você vai conseguir fazer aí Uma boa mix e uma boa master Certo? Então eu vou ficando por aqui E nessa aula de hoje aqui Eu quis gravar aqui pra mostrar aqui pra você Essa correção que eu fiz Mesmo mixando com monitores Mas eu utilizei aqui o Realphones E utilizando meu fone de referência Que eu utilizo aqui um AKG K240 E também utilizo aqui um Samsung SR850 E eu pude notar aqui essa deficiência aqui nos graves E também eu fiz ali uma correção Pra soar bem em laptops Beleza? Então vou ficando por aqui Se tiver alguma dúvida Deixa aí nos comentários Que eu posso estar respondendo aí vocês E se você quer que eu faça aí a sua mixagem Sua masterização E entre em contato aí comigo Através do e-mail Produçomusicalaudioemsi Arroba gmail.com Produçomusicalaudioemsi Arroba gmail.com Você vai falar diretamente comigo E eu posso estar fazendo aí o seu trabalho Certo galera? Então fique todos com Deus E até uma próxima aula Valeu E até uma próxima aula